Depois de segundo ponto, a Organização Interna e Recursos Humanos. Em janeiro de 2014, realizámos uma profunda reorganização dos serviços municipais. Esta reorganização acabou com 13 cargos de desfileiro, produzindo de 63 para 50. Neste momento só temos uma direção municipal, de ambiente pela linha Cristão de Vitória. E integrámos nessa direção municipal uma série de serviços que estavam despertos e que são coordenados apenas por uma direcção municipal. Criámos o departamento das orgias, em boa hora criámos. E em boa hora, no dia e 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 no dia, para interagir esse departamento. É um grande trabalho que está a ser feito. Era uma vergonha para Sintra, ao pé de hoje, no século XXI, de nós vivos. E sabe o que é que nós vivos quando criámos as orgias? Então, vou-vos dizer uma coisa que é uma coisa importante para vos dizer. Estará a fé. É que tínhamos uma questão de vos dizer isto. Em relação às orgias, tínhamos 1.200, creio que é isso, mais de 1.200 famílias que não tinham água, não eram gente, 1.248, se a do Mário não me fala, não tinham água nem saneamento. Como eram ilegais, os semais não ligavam. Primeira ordem da Liga e imediata neto. Hoje, creio que, pelo menos que nós conhecemos, não há ninguém sem água nem saneamento. Ou se há, é residual. Se há, é residual. Primeira ordem que foi dada. E hoje podemos, geralmente, dizer que há esta dificuldade. Embora, continuamos a dizer que este plano das aulas e só se resolve. Temos resolvido, assim, a trabalhar, mas só se resolve todo o governo. E nós temos isto escrito, tanto e creio que pela primeira vez, que pode vir a ser possível, que quando o governo fizer uma lei geral, porque ninguém vai demolir as aulas, são disparado. Fizeram uma lei geral que liga que, desde cumpridos determinados requisitos, automaticamente a legaliza-se, já vai fazer isso para as empresas, através do compacto que tivemos sobre esta economia. Há, neste momento, 308 empresas em aulas, 308, que empregam 1.500 pessoas e produzem 100 milhões de euros de produto. Não estão legalizadas. De que está legalizando? Foi que este departamento das aulas, quando passa tudo o que tem a ver com as aulas, foi uma matéria muito, muito, muito importante. Depois, ainda dentro da reorganização, como sabem, foram criados dois conselhos estratégicos, o empresarial e o ambiental, e foram criados um gabinete para a educação urbana, e foi reajustado o plano de direção municipal. Portanto, neste momento, a direção municipal coordena o plano de direção municipal, como aliás era normal. Quanto ao setor empresarial local, o que é que se fez? Bom, fez-se o seguinte, distinguiram-se. Distinguiram-se a HPM. A HPM dava 5,6 milhões de euros por ano de prejuízo à Câmara. Era quanto dava prejuízo para além das dívidas que foi criada. A Câmara transferia 5,6 milhões e criava a dívida. Bom, a educa de cerca de 3 milhões de euros. Portanto, quando se estive as duas, a Câmara fica com cerca de 8 milhões imediatamente. Claro que depois gasta na internalização. Mas neste momento, em relação à educa, é um milhão de euros já de poupança. Bom, em relação ao que está. Portanto, o que é que se fez? Não se privatizou. Não se deu a incursão. O que é que se fez? Aquilo que os sindicatos sempre pediram. E com o qual concorda internamente. Internalizamos os serviços. Grande adição. Eu lembro, quando nós tínhamos que irmos entrar em educa, o meu querido amigo presidente desta Assembleia, e dizia, Eu quero ver isso, mas não acredito que seja algum dia possível. Está feito. Está. E essa intervenção de internalização, essa intervenção obrigou a um trabalho muito importante com os sindicatos e com os trabalhadores. E é importante aqui, nós temos que me referir, nós envolvermos 466 trabalhadores em internalização. E temos que dizer uma palavra ao sindicato e aos trabalhadores. Ao sindicato que foi um debate difícil, forte, como é próprio da democracia. Mas uma vez resolvido esse debate, pois vai, o sindicato que vem aqui, que está no seu tomíssimo direito, mas tem sido um tratamento educável. E nós temos que referir. Por outro lado, os trabalhadores, não há palavras para dizer o que é. Estavam nas empresas municipais com qualidade melhor, com mais salários, mais de mil dias, e estão aqui, alguns com menos salários, fizemos tudo. Não foi, doutor Marinho de Júlio, tudo para reduzir, mas não podemos, porque a lei é clara, função pública, tem regime. E os trabalhadores da OpenCito 4, nos perceberam, e hoje estão integrados e trabalhados. Uma palavra de grande reconhecimento, foi o preço da internalização. Tinha que ter esse preço da internalização. Não era outro. Se nós tivéssemos vendido, ou concessionários, que eu não suponho. Mas isso era muito mau para o serviço da fé. Claro que neste momento, ainda estamos a ambientarmos. Quando a Semar recebe toda uma grande parte da recolha, que não está habituado, criou uma divisão especial para isso. E há, obviamente, necessidade de adequar. Há coisas que têm que ser adequadas, têm que ser congidas, nem tudo corre bem, é acabado. E vão ser a menos. E estamos a congir, a fazer caminho nesse caminho. Depois, a valorização dos recursos humanos. Pela primeira vez nesta Câmara, honra à doutora Maria dos Júlios, que fez a proposta, aprovámos um plano de formação interno-bianal, de 2014 a 2015. Temos 35 ações de formação já concretizadas, desde janeiro de 2014, envolvendo 476 trabalhadores, e 6 mil hectares e 28 horas de formação ministrada. Este 6466 não é o que há bocadinho fez a confusão com o outro. Quanto é que foi a intabilização dos Júlios hoje? 35 ação de 307. 307, exato. Portanto, este 466 era a reformação. Peço-me a desculpa. Estava aqui e vou para cá. Bom, portanto, há 476 trabalhadores envolvidos, 6 mil e 520 horas. Não há melhor investimento do que investir na nossa geração. Não há melhor. A gente que sai que fica qualificada, não é? É o que se chama de bom investimento. Depois, o alargamento, o número de candidaturas aos programas de promoção interno-bianal. 177 contratos de empresas que são otorgados, nas áreas de apoio à ação educativa, 120, defesa urbana, 41, e promoção do bem-estar animal. E, por isso, Patrícia, tanto por um outro, são as pessoas por isso. Portanto, é isso. Portanto, valorização, organização, reforma, valorização. Os patrimónios municipais. A nossa Câmara, o nosso artigo global, sabe o quanto bem que vale há? 800 mil. O nosso artigo património e a nossa Câmara são 800 mil de euros. Fundamentalmente, o que é que é o nosso património? Frações de editação social, edifícios de afetos ao serviço municipal, escolas básicas, no primeiro ciclo, os amigos de infância, é um grande peso bruto, não é? do nosso valorificado. É claro que o desgastos e equipamentos é uma pipa de massa para o município. Estou a dizer que, claro, os valores também vivem? Bom. É muito melhor. Só para reparar os filhotos das colas, sabe quanto é que a gente está a investir? Cinco milhões. Para reparar, não é? Cinco milhões e mais. Temos que caminhar para isso, sempre colocá-los. Cinco milhões e mais. Mas, agora, é claro, um poder executado numa cama em que chove dentro das salas de aula. Não é possível. Portanto, vamos investir os cinco milhões e mais. E depois tivemos uma unição patrimonial, fizemos a opção do Hotel Net, que está a ser um problema. Hotel Net, porque é? Podem perguntar, mas então já passou de quase um ano e nunca mais vem. O problema do Hotel Net é este. É abrir-nos a manter a fachada do Hotel Net. Manter a fachada do Hotel Net custa um milhão e setecentos mil euros. Nós não podemos. Não é possível. A obra toda custa um milhão e setecentos mil euros. Portanto, nós temos que arranjar uma maneira de manter a fachada, porque senão não podemos fazer a obra, e não gastar isso de tempo. E é isso que estamos a tentar fazer. E é isso que estamos a tentar fazer. Com grande dificuldade, com grande dificuldade, vamos ter que ter aí um problema. Ah, bom. A partir do momento, o governo, se não temos vontade, é muito pior o termino. tem a ver com o seu olho. Muito pior. Porque não estávamos a ser responsáveis, junto do Jéssica, por uma obra feita pelo Montalua. Não podia? Porque o Montalua não tinha. E o Jéssica era um grande barreiro. Sabe quanto é que é a linha do Jéssica? Qual é a taxa de juros do Jéssica? 2,86. Começaram por dizer que era 1,7. Mentira. 1,7 é do Instituto de Habitação. Depois do bem tem mais 0,8, qualquer coisa. De somar nas duas, dá 2,48. O que significa para o Hotel Neto que nós íamos pagar 550 mil euros de juros. Para isso, nós teríamos que me entra, se quiséssemos fazê-lo, mais ouvi. Não é que teríamos no bem com uma taxa de juros mais baixa do que isto. Mas, portanto, esta é a realidade do Hotel Neto. Mas o que vamos fazer, e estamos em estudo, é dar a concessão do Hotel Neto e quem ficar, constrói e resolve o problema da Vale do Hotel Neto. É realmente, é a questão do problema que nós temos que fazer com o Hotel Neto. Depois temos a equipa da Riva Fria, que vai ser o Hotel Neto. Vamos consignar, estamos em fase de elaboração do Canelo da Encanto. A equipa da Fivalda, que é muito importante, como é que é possível estar abandonada com o património durante três anos. Quer o Palácio, quer fundamentalmente os jardins. Na próxima quarta-feira, o Sr. Presidente ajuda, entra as máquinas do jardim. Quarta-feira. Quarta-feira entram as máquinas do jardim. E vamos abrir o jardim à ampla coração. Vamos limpar, vamos abrir o jardim. Simultaneamente, o reprenho, vai limpar, ou, dessa manhã, vai limpar o palácio. Vai limpar o palácio. E a feira em frente, a feira em frente, nós temos que ir, nós temos que ir, também temos que fazer alguma coisa. Mas o mais importante aqui é abrir, abrir a quinta à população. É uma quinta bonitíssima, com uma falta de nós de parte do plano, que está fechada. Não tem sentido. Portanto, Luís Nunes, quarta-feira, põe a primeira máquina e vamos abrir à população. Estão todos convidados quando for aberto, para lá, ir lá no local de nós. Muito bem. Finalmente, há duas coisas. A Melquim, contra o Ena, temos que reabratar a Melquim. Aqui, Guimarães, quando tem de brincar, teve díssimos várias coisas, mas isso, ainda tivemos de trabalho de fazer. E a quinta nova da Associação, também tem estado a abandonar, tem-se de ter que lá uns eventos. Mas a verdade é que temos que ir, se dá a serem, o que é que vamos fazer com a quinta da Associação. A alienação, está a ser preparada, de março da pública, para a alienação, pelo menos 16 minutos. Não se compreende que a Câmara tem uma série de imóveis que não usa, que não precisa e que não vai no mercado. Não se percebe. Portanto, o que vai ter que fazer? Vamos apresentar esta era, este conjunto de... Entretanto, de arrendamento, a Câmara, de janeiro a setembro de 2014, tem vários edifícios arrendados, pagou, o ano passado, de janeiro a setembro de 2014, pagou 78.978 euros de arrendamento. Quase 79 euros. Esta é uma redução de 44 mil euros em relação ao mínimo ao mal de 2013. Em 2013, pagava-se 44 mil euros a mais de arrendamentos. Significa que, se tirou de coisa, que se for serviço em sítios, enfim, e que se despachou muita coisa que não era necessária para cá. Portanto, poupamos 44 mil euros em arrendamentos que não se forem necessários. Em relação à grande despreceção, não posso deixar de dizer, a BP, a BP de Portugal, o DEC Santa Cuestia, como se diz em latim, o DOS em direito, pensa que a BP pegou um milhão de euros à queda. Um milhão de euros ao contato, não é? Contra os 200 mil que é médio que puderam na semana passada. Um milhão de euros teve que ser claro que foi complicado, a dissipação não é melhor, sabemos disso, mas, ai, nós, se quisesse procurar lá aquilo, não só não recebíamos nada, quando ela ficava lá, ainda tínhamos que pagar a minimização. Portanto, temos essa boa notícia que não temos que nos fechar. Entretanto, vamos criar a bolsa de terras, que é um conjunto de terras cujo levantamento está feito para dar em arregamento as jovens para aumentar a produção agrícola do Concento. Há muitas zonas nossas que têm atividade agrícola e que pode ser posta a concurso.